E aí, tudo bem aqui, tudo beleza, tudo certo, começando mais um videozinho de Kona X É, de Kona, já esqueci de novo, ah É, e galera, terminei a casa, terminei a casa, fiz o jeito que eu queria, não fiquei botando vídeo Porque senão ia ficar indo, 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 agora eu vou construir as coisas dentro dela Mas aqui ó, construí uma escadinha aqui, eu vou colocar uma porta aqui Aqui vai ser tipo uma sacadinha pra gente trocar porrada com os caras que tentar invadir a base E ela tem o segundo andar também, tem o terceiro andar aqui ó, também aqui em cima Pá, tudo beleza, aqui, sensacional né, ficou muito show de bola essa casa aqui Deixa eu fechar essa porta aqui Eu vou atrás de mais madeira e pedra pra gente fazer a porta ali de cima E aí eu vou construir os armamentos, eu quero construir isso daqui E eu quero construir isso aqui pra ver o que a gente pode fazer com ele O que é isso aqui? Placa de madeira, uma placa feita de madeira, ótimo O que eu quero fazer é armaduras pra começar a atacar a galera Porque isso que é o legal É atacar a galera, vamos lá Já tem uma base, já tem onde ficar Então isso tá ótimo Ih, olha só Que bela base, velho Olha, olhando daqui de cima, olha que lindo, velho Que lindo Vamos lá Trás de madeira e pedra E corda, né, a gente também precisa de corda Ligando aqui Eu quero construir uns negócios pra iluminar a base Opa, peguei um minério de ferro Eita, nossa Vou pegar aqui, madeira Madeira, sai de baixo Pegamos fibra de vegetal Beleza, vamos voltar para a nossa base Vamos construir A portinha ali Dá pra eu fechar um muro aqui, né, velho Enfim Vou construir a portinha aqui Pra ficar mais tranquilo Precisa de corda Ó, tomou a corda Já já eu construo Tá, o que eu preciso aqui? Tá, eu tenho tudo isso Cadê o couro? Eu tenho o couro Está aqui embaixo Tá aqui embaixo O couro Beleza Agora eu fiquei pesado A gente constrói aqui Fabricar Agora nós vamos poder fazer armamentos pesados Armamentos super mega ultra pesados Agora Tá, já dá pra fazer um escudo Só preciso de 16 de madeira Tranquilo Como é que eu construo? Eu coloco aqui Clico aqui Fabricar Beleza Agora eu tenho um escudo Show de bola Puta que pariu Veio Agora o bicho vai pegar Velho Agora o bicho pega Agora eu tenho um escudo sensacional Pegar tudo Já vou meter o escudo Aqui Ó Saca só esse escudão, tio Uh Tá O que mais eu tenho aqui? Deixa eu pegar essas fibras aqui Nós vamos fazer Mais cordas Pra fazer essa portinha aqui Vamos fazer o arc e flecha aqui Tá fazendo E Pô, eu tenho 14 Por que eu tô falando que eu não tenho? Ah, porque o arc e flecha pegou Tá Fiz o arc e flecha Agora eu preciso fazer a flecha, né? Flecha é graveto e pedra Vamos testar Quero testar o arc e flecha Pra gente caçar, velho Sem munição? Pô, mas eu fiz Cheguei a conclusão que eu não sei usar o arc e flecha Mas vamos lá Vamos atrás de Arraste as flechas pra cima do arco Ah, agora entendi Agora entendi Agora entendi O cara me falou aqui No chart Como é que usa Arraste as flechas Para o arco Que legal Agora entendi Vamos testar o arc e flecha Vamos testar o arc e flecha aqui Só tenho que pegar Pegar pedra aqui Vamos pegar mais pedra Tem que pegar bastante coisa Porque eu vou construir a capitaria A capitaria precisa de Quatro cestos de madeira E pedra Depois é a série de madeira Até de madeira Aqui Vamos consertar Conserta e conserta Vamos tentar caçar aquele coelho Nossa, travou Vamos tentar caçar aquele coelho Ali, ó Matei o coelho Com arco e flecha, tio Coelho não tem nada, velho Que desgraça Vamos matar aquela ave ali, ó Grilo na caçada Eita o avestruz, velho Sai, avestruz Sai, avestruz Morre, avestruz Morre Morreu Até que enfim Acabou minhas flechas, velho Avestruz Avestruz, seu bosta Bicho imortal, mano Que isso, velho Beleza, tenho carne agora Cacei um avestruz Vou pegar bastante madeira agora Vai ser de quatrocentas, velho Vou beber água aqui Ótimo Eu quero subir nível Eu quero fazer a cama permanente Trezentos Falta pouco Ai que falta pouco, tio Falta pouco Aê, quatrocentos Pegar mais Vai que cabe mais Pegar mais Pegar pedra agora Ih, mano Fiquei cheio Beleza Dropei as varetas aqui Vamos lá Ótimo Vamos construir Deixa eu pegar Ixi, vou ter que pegar tudo agora Precisa de Tá, tem quatrocentas Que mais precisa Tá, dá pra construir Eu vou construir aqui em cima, velho A não ser pra que serve Então eu vou construir aqui em cima Fabricar Vou botar mais Eu gastei todas as minhas flechas Beleza Aí sim O que que isso faz? Ahn Nossa Eu posso fazer madeira Madeira Madeirona mesmo, velho Sensacional Sensacional Eu vou ter que aumentar mais a minha casa, mano Porque esses negócios estão sendo muito grandes Esses negócios que eu tô construindo Tá, como chama isso que eu construí? Não Não era pra construir esse Essa bodega véia, velho Construí uma maldita porta aqui Tá, isso aqui eu vou botar pra Pra esquentar Coloco a furo aqui O marulho é esse, velho E aí E aí E aí, tio E aí, tio E aí, tio Mano, esse cara vai vir mexer comigo, velho Deixa eu construir a flecha Deixa eu construir flecha Que esse cara vai vir encher meu saco aqui Pelo menos que eu não tenho pedra, velho Não, eu tenho sim Vou construir flecha Vou construir flecha Pra me proteger desse cara aqui Ah, não tenho vareta, mano Eu joguei as varetas fora Não, tá na outra caixa Tá na outra caixa Então, ele tá andando aqui Tá andando aqui Deixa eu fazer As flechas aqui Pra ficar ligeiro, mano Vamos ver, vamos ver O que esse cara quer comigo aqui Cadê esse cara? Cadê esse cara? Vai, vai de aqui não, velho Vai, vai de aqui não Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Porque ele já tá ficando longo demais Então eu construí aqui Nosso É, é, é É Não lembro a palavra em português exata É pra gente construir armamentos aqui, né A gente constrói armamentos pesados E eu construí também Um negócio de carpintaria Pra gente fazer madeira Essas coisas Ali é o cara andando ali, ó Ah, mano Você fica longe de mim Deixo a flechada em ti E construí esse negócio A carpintaria aqui em cima Mas provavelmente Eu vou ter que aumentar Essa base aqui Porque Tá ficando tenso esse negócio aqui Tá ficando bem difícil lidar com tudo isso aqui Eu vou subir Provavelmente eu vou subir um muro Eu vou subir muro aqui E aí eu fecho o teto aqui E eu construo um segundo andar ali Aí vai ficar tranquilo Mas é isso, galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui No próximo vídeo Eu vou tentar pegar nível 13 Pra poder construir armamentos pesados Com ferro Beleza, galera Mas eu vou ter que construir isso daqui Que eu Mano, vai ser difícil achar isso aqui Tijolo Onde eu Ah, eu vou ter que fazer a fornalha Pra poder criar Tijolo E barra de ferro É, vou precisar da fornalha Caraca, mano É difícil Esse negócio É, vai dar trabalho Então é isso, galerinha Valeu Um forte abraço pra todos vocês E fuu Um forte abraço pra todos vocês